Sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar um curso para vocês que eu dei na Mega Leite 2023 em Belo Horizonte, Minas Gerais, sobre leite, enfatizando a diferença do leite A1 para o leite A2. Fiquem conosco até o final porque essas informações vão ser de extrema importância para a sua saúde, para a sua imunidade. E vão trazer informações para vocês que vão mudar completamente o curso e o seu conhecimento sobre leite e derivados. Se você não toma leite, você come queijo, você come iogurte e tudo isso aí está interferindo com a sua saúde. Então conheçam a diferença entre um leite bom para você e um leite que pode te prejudicar. E quando eu falo leite, eu estou falando também desses derivados do leite. Muito bem, o que nós vamos falar nessa aula? Contexto histórico genético dos animais que produzem leite A1 a 1 e leite A2 a 2. Não fiquem ansiosos porque vocês já já vão saber a diferença em o que é um leite A1 a 1, o que é um leite A2 a 2. Vamos falar um pouco de composição do leite, vamos falar de beta-casomorfina, que é conhecido como o diabo do leite, e vamos falar sobre a repercussão dessa beta-casomorfina na saúde humana. E no final, onde estamos e para onde vamos? Vocês vão ter a oportunidade de saber quais os produtos que já tem no mercado que não tem a beta-casomorfina. O que aconteceu? O que aconteceu é que cerca de 5 a 10 mil anos atrás, as vacas do norte da Europa se diferenciaram, tiveram uma mutação genética, e elas produziam, todas as vacas produziam apenas a proteína do leite conhecida como caseína, e elas produziam então a caseína tipo A2, que é compatível com o nosso corpo. E elas tiveram essa mutação genética e passaram a produzir a caseína A1. Essa caseína A1, ela se transforma em beta-casomorfina. Algumas vacas, como essas raças que estão na tela, não produzem a beta-casomorfina oriunda da caseína A1, apenas a caseína da proteína 2. Então, essa mutação genética não atingiu os búfalos. As búfalas, todas elas produzem apenas proteína do leite caseína A2. Então, elas são compatíveis com o nosso corpo. Além de tudo, o leite de búfala, que está aí, a composição desse leite de búfala, ele é muito mais nutritivo, como nós vamos ver a seguir. O búfalo, ele naturalmente já produz a caseína A2, que é a caseína compatível com o nosso corpo. Eu vou falar isso várias vezes, até vocês guardarem. O que é um leite? Produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias ou búfalas ou cabras bem alimentadas. Não existe leite vegetal, por favor. O termo é usado de maneira errônea. O leite é o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias e bem alimentadas e descansadas. Isto é o leite. Ele é composto de gordura, de água, de carboidrato, de proteínas, de enzimas e de vitaminas. Então, o leite, ele tem várias componentes. E isso não acontece com outros produtos que tem, recebe o nome de leite, toda vida não são leite. Muito interessante essa tabela. O leite de búfala, em comparação com o leite de vaca, prestem atenção, o leite de búfala tem pelo menos três vezes mais gordura, quase três vezes, né? Para o chatolândia, né? Vamos fazer as contas, não vai dar três vezes, mas é quase isso. Tem mais gordura do que o leite de vaca e tem mais proteína também que o leite de vaca. Então, o leite de búfala, ele é mais... tem mais processo digestivo, ele é mais nutritivo para a gente do que o leite de vaca, tá? Isso fazendo uma comparação em relação aos minerais que estão no leite de búfala, Vocês podem perceber, na tabela de minerais, que o leite de búfala tem até muito mais cálcio, né? Que o leite de vaca. Além disso, nos outros elementos, né? Nós temos uma diferença que é importante, que é o aminoácido triptofano. Os outros aminoácidos, né? Que são importantíssimos, a lisina, a atrianina, que é importante para a ansiedade, tem mais no leite de búfala do que no leite de vaca. O triptofano, ele tem uma quantidade menor no leite de búfala. E isso é muito benéfico, porque o triptofano, dependendo da sua flora intestinal e da sua inflamação intestinal, O metabolismo do triptofano, em transtornos mentais, um enfoque na esquizofrenia. O metabolismo do triptofano em um intestino inflamado, ele pode levar a sintomas até de esquizofrenia. Então, não é interessante. O diabo no leite. Esse pesquisador, ele, na verdade, é um jornalista, né? Da Nova Zelândia, onde tudo começou. Existem 13 tipos de caseína. A beta-casomorfina é um peptídeo. O que é um peptídeo? É um pedaço da proteína, da proteína do leite. Ele é ativo e presente no leite A1. A beta-casomorfina, que é conhecida como o diabo do leite, que causa diversos efeitos ruins à nossa saúde. Então, mais uma vez, guardem. A gente quer ingerir a beta-caseína A2 e não A1. Qual é a diferença? Existe tanta diferença, sim. Sim, a diferença é pequena, mas são as pequenas diferenças que fazem toda a diferença. Então, a beta-caseína A1 são 1209 aminoácidos. Então, aminoácido é uma parte da proteína. Então, uma proteína, ela é feita de vários aminoácidos. Quando eu pego um aminoácido e junto com outro aminoácido, eu formo um peptídeo. Se eu pego dois peptídeos, eu tenho um dipeptídeo. E se eu formo vários peptídeos, eu tenho um polipeptídeo. Esse polipeptídeo é uma proteína. E cada proteína, então, vai ter uma ação no nosso corpo. A diferença entre a caseína A1 para a caseína A2 é apenas um aminoácido. Esse um aminoácido, ele está aqui nessa posição 67. Esse aminoácido, nessa cadeia grande de proteína, esse aminoácido prolina, que está presente na caseína A2, ele é trocado pelo aminoácido histidina, que está na caseína A1. Então, lá a vaca que produz essa caseína, essa vaca A1, ela tem no leite dela a histidina. E a vaca A2, tem no leite dela a prolina. E daí, o que acontece com a troca desse aminoácido? O que acontece é uma coisa muito simples. Quando você tem, aqui está em cinza, a beta-caseína A2. E está em azul, a beta-caseína A1. Nessa posição 67, quando você tem a troca da prolina pela histidina, isto permite uma clivagem, permite uma quebra da proteína. A proteína, então, é uma cadeia grande, completa, e ela sofre uma quebra. Esse pedaço que quebrou é esse pedaço aqui. Esse pedaço chama-se beta-casomorfina. Essa, presta atenção no nome, morfina. O que que a morfina faz no intestino? Paralisa o intestino. E se paralisar o intestino, você inflama esse intestino. Você vai causar uma série de problemas. Olha que interessante. Uma mãe que toma um leite, tipo A1, leite de vaca comum, a beta-caseomorfina aumenta no intestino dela, e após a alimentação com proteínas desse leite, em nível suficiente para efeitos farmacológicos, 4 miligramas de beta-casomorfina liberados em 30 gramas de caseína, duas horas após a ingestão, no bebê você vai ter essa substância aqui, a beta-casomorfina 5, que causa cólica em bebê. Então, às vezes a mãe está ali pelejando com a criança, difícil, a criança está com cólica, sempre com cólica, ela tomou leite antes de amamentar. E o leite, então, tipo A1. Mas aonde que eu encontro? Calma que vocês não fiquem ansiosos. Em humanos, a digestão da beta-caseína A1, mas não a beta-caseína A2, que é a alternativa, libera beta-casomorfina. Então, essa liberação de beta-casomorfina, que é aquele pedaço aminoácido, ele diminui, aumenta o trânsito intestinal. Então, ele paralisa o intestino, em comparação com o A2. Então, nós não estamos falando aqui de alergia, nada a ver com alergia. Nós estamos falando do efeito farmacológico, que acontece com essa beta-casomorfina. E o que ela faz no nosso corpo? Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de efeito que essa beta-casomorfina pode fazer. No sistema endócrino, diabetes tipo 2, e age como disruptor hormonal. Então, ela estraga os receptores, principalmente de insulina. No sistema cardiológico, no coração, pode provocar arritmias. É uma morfina, gente. E pode aumentar a pressão arterial. No sistema neurológico, piora o autismo e causa uma inflamação cerebral. Inflamação cerebral é hoje a principal causa dos distúrbios cerebrais, Alzheimer, demências, e Parkinson, principalmente. O cérebro, normalmente, ele é uma vítima dos problemas orgânicos. Quase todas as doenças cerebrais, elas não são oriundas originariamente no cérebro, mas o cérebro só sofre as consequências dessas doenças orgânicas. E no intestino? Ali no intestino, a beta-casomorfina estraga tudo. Causa intolerância à lactose. A quantidade de gente que eu atendo com intolerância à lactose, o que causa um problema na sua vida. Porque se você é intolerante à lactose, isso causa transtorno. Você tem que tomar lactase antes de comer. Você não pode comer derivados. Você tem que perguntar se aquela comida tem ou não tem derivados do leite que você passa mal. Talvez você não seja intolerante à lactose. Preste atenção nisso. Talvez você seja, tenha o intestino inflamado pela beta-casomorfina, que é o BCM7. E esse intestino inflamado está levando você a ter intolerância à lactose. E se você deixa de ter o intestino inflamado, você deixa de ser intolerante à lactose. Talvez. Então, tem que pesquisar e tem que acompanhar e fazer um tratamento adequado para saber se é ou não é. desbiose intestinal, distúrbio, biose da biologia, distúrbio da flora intestinal, que vai levar a uma série de outras consequências. E a síndrome desabsortiva, isso aí leva deficiência de ferro. Então, você que tem uma ferritina baixa, provavelmente você tem aí uma síndrome desabsortiva. Se você tem uma deficiência de vitaminas e minerais, vitamina B12, vitamina C, com certeza você está com dificuldade de absorção. E aí não adianta você tomar suplementos, porque você não absorve. E a maneira de fazer você absorver é melhorar essa saúde intestinal. E como que a gente melhora a saúde intestinal? Melhorando o que a gente come e evitando a ingestão do que a gente chama de antinutrientes. Esse slide complexo, né, eu vou tentar deixar ele um pouco mais palatável. Aqui a homeostase do intestino, a barreira intestinal, perfeita. Essa barreira intestinal é feita principalmente por uma camada de muco e aqui por essas tag-junsons. Essas tag-junsons, que são as junções entre as células intestinais. Isto aí hoje é um dos assuntos mais discutidos na medicina. A ruptura dessas células intestinais, a abertura dessas células intestinais vai levar ao que a gente chama de leak gut, que é o intestino permeável. Então, quando você toma anti-inflamatórios, quando você come coisas integrais, quando você come beta-casomorfina, em forma daquele queijinho que você gosta tanto, daquele iogurte que você não abre mão, ou daquele copo de leite, que quase todo mundo já sabe que o leite é ruim, o leite não é tão ruim assim. O leite de beta-caseína A1, sim, pode causar vários problemas no seu intestino, mas de beta-caseína A2, não. Então, essa beta-casomorfina vai levar a distúrbios do intestino, vai levar a disbiose intestinal, vai levar a inflamação do intestino, e aí, causando o leak gut, que é o intestino permeável. Esse leak gut, então, vai deixar com que o que você come, que está representado aqui por essas bolinhas, essas moléculas aqui, ele entre em contato com o seu sistema imunológico, e principalmente com bactérias aí, translocadas do intestino para o seu sistema imunológico, rompendo essa barreira. E aí, esse sistema, representado por várias células, células dendríticas, macrófagos, linfócitos, todas essas células intestinais, elas produzem substâncias que vão agir à distância. Então, vai entupir o seu nariz, vai te dar uma conjuntivite, vai te dar uma dor articular, vai mimetizar, vai imitar, em outra região do seu corpo, o que está acontecendo no seu intestino. E isso aí, causa hiperinflamação, né, e todas as cininas inflamatórias ali, vão agir, e essas cininas inflamatórias vão causar sintomas. Esses sintomas, podem ser vários, desde aqui, ó, inflamação sistêmica, doença autoimune, distúrbios cerebrais, ansiedade, depressão, Alzheimer, outros, é, neuroinflamações, déficit de memória, Parkinson, né, problemas no coração, pode ser até, um derrame pleural, uma arritmia, artérias clerose, problemas hepáticos, inflamação hepática, aumento das enzimas hepáticas, você vai lá e dosa a sua gama GT, a sua gama GT está alta, a TGO, a TGP vai estar alto, você tem problemas de obesidade, né, problemas de gordura no fígado, conhecido como esteatose hepática, também problemas de cirrose, no pâncreas pode aumentar a obesidade, através do aumento da insulina, uma hiperinsulinemia leva a uma série de problemas, né, no seu intestino, no seu organismo, problemas de infecções pulmonares de repetição, então, é uma alergia, são alergias, são asma, né, eu tive uma paciente há pouco tempo, que teve um intestino inflamado, e desenvolveu asma, ela nunca teve asma na vida, ela chegou lá chiando com asma, né, câncer de próstata, claro que sim, né, substâncias inflamatórias vão causar prostatites, né, artrite reumatoide, vocês não acreditam, qual a relação íntima que existe com o intestino inflamado e artrite reumatoide, a gente chega a dizer, né, Valéria Pascoal tem um livro que ela fala nesse livro textualmente, que não existe artrite reumatoide, o que existe é uma reação cruzada entre o glúten, substâncias que entram em contato no seu intestino com as cartilagens causando inflamação, então muitas vezes, não sou uma nem duas pacientes, eu tenho dezenas de pacientes que você resolver no problema da permeabilidade intestinal, eu consigo resolver o problema da artrite reumatoide, ela volta a comer coisas inflamatórias, as lectinas inflamatórias, e aí a beta-casalmorfina, ela volta a ter crise de artrite reumatoide, tá, resistência à insulina e problemas metabólicos, então são muitos os problemas, aqui, eu quero uma atenção especial de vocês, qual tipo de fezes você tem? Você olha para as suas fezes, isso é importantíssimo, o ideal é você ficar aqui entre o 3 e o 4, esses são os tipos de fezes ideais, ali, entre 3 e 4, se você está com fezes separadas, fezes muito ressecadas, em bolinhas, provavelmente você está com o intestino paralisado pela beta-casalmorfina, né, então você está com o trânsito intestinal muito lento, e aí o seu intestino absorve toda a água daquelas fezes, e ela sai ali tipo bolinhas, se você está com as fezes líquidas, esse trânsito intestinal está muito rápido, não deu tempo de absorver a água suficiente, então você está eliminando o alimento mal digerido, né, você está ali se desnutrindo, junto está indo eletrólitos, junto está indo vitaminas e minerais, e você está então com as fezes líquidas, provavelmente porque você está com o intestino inflamado, então as fezes devem ficar entre o 3 e o 4, essa é a escala de Bristol das fezes, tá, aqui, fezes tipo 3, em forma de salsicha, com pequenas rachaduras na superfície, fezes tipo 4, em forma de salsicha em cobra, ou suavemente macia, né, esses são os tipos que devem, a sua fezes deve estar desse tipo, e esse slide, talvez seja, o principal, acompanhe, esse slide, com muita atenção, eu peguei um daqueles tópicos, que a beta-casomorfina pode interferir com a sua saúde, a parte endócrina, e eu vou pegar e vou esmiuçar, eu vou colocar de maneira bem clara o caminho, e ao final desse slide, nós vamos acabar no Ozempic, então preste atenção, beta-caseína 1, que transforma-se em beta-casomorfina, todo mundo já sabe, vocês já são expertos nisso, ela vai levar ao aumento de um marcador inflamatório, que se chama mieloperoxidase MPO no colo, não precisa guardar o nome, obviamente, mas aumenta, ela aumenta esses níveis desse marcador inflamatório, este marcador inflamatório, aumenta os níveis dos receptores muopióides, são receptores de morfina, por isso que o negócio é uma beta-casomorfina, então ele vai atuar ali nesses receptores, esses receptores então, inibem o trânsito intestinal, inibindo o trânsito intestinal, suas fezes vão ficar em bolinha, inibindo o trânsito intestinal, você vai deixar as fezes mais tempo em contato com a mucosa, inibindo o trânsito intestinal, você vai absorver mais nutrientes, que você não gostaria de absorver, inibindo o trânsito intestinal, você vai apresentar o seu sistema imunológico, ao seu sangue, substâncias que você não quer, vai alterar a sua flora intestinal, a inibição do trânsito intestinal, faz com que, aumente, uma enzima, que chama-se, dipeptidil peptidase 4, DPP4, guarde esse BPT4, essa substância, então, ela vai alterar, diminuir, as incretinas intestinais, e aí, agora, nós estamos, um lançamento do medicamento, o monjaro, que vai ter uma substância, tem duas substâncias nela, o GLP1, e o agonista, dessas incretinas, são duas substâncias que tem na tisertapina, que promete o emagrecimento, vejam bem, essas incretinas intestinais, elas são hormônios, que modulam o metabolismo da insulina e da glicose, que é o que promete, o Ozempic, a Victosa, Saxenda, Trulicite, e, agora, mais recentemente, o monjaro, tá? Muito bem, inibidores da DPP4, ou seja, substâncias que inibem, essa enzima, de peptidase, que é aumentada pelo leite A1, presta atenção, inibidores da DPP4, gliptinas, 10 anos depois, 2007 a 2017, então esse é um trabalho científico, que mostra pra gente, 10 anos após, a aparecimento da Victosa e do Saxenda, e aí vem, as injeções, mágicas para perder peso, né, essa foi uma reportagem de 2015, se eu não me engano, sobre o Victosa, né, que prometia perder peso, isso não é de hoje, então, que a indústria lança, produtos para a perda de peso, né, e aqui mais recentemente, o Ozempic, né, antes dele, o Saxenda, o Saxenda e o Victosa, a ação era, a injeção era diária, e a novidade, o Ozempic, a molécula dele, age por uma semana, então a injeção é semanal, né, novos remédios para emagrecer, bombam em vendas, e viram alvo de preocupação, e por que que nós estamos preocupados com essas medicações? Você veja que a indústria criou, então, uma medicação para combater os efeitos nocivos da beta-casomorfina, então se você trocar o tipo de leite, de caseína 1 para caseína 2, você não precisa tomar Ozempic, você não precisa tomar Saxenda, porque você trocou o tipo de leite, e você, então, não tem o aumento da dipeptidilpeptidase, e você não precisa, então, de uma substância para inibir o que você não tem, então, a indústria criou um produto para combater os efeitos maléficos da beta-casomorfina, né, e o queijo, o leite, os derivados, estão presentes na nossa alimentação, quase todo mundo tem contato com isso, e por isso que o Ozempic e o Saxenda, etc., fazem efeito em todo mundo, né, então esses remédios nos preocupam porque não existem estudos científicos para obesidade, só existem estudos científicos iniciais ainda para diabetes, né, apesar de já ter muito tempo. Fica o alerta, então, sobre esses medicamentos. Intolerância à lactose, será que existe mesmo, ou será que é uma intolerância à beta-casomorfina, né, então a beta-casomorfina, nós já vimos que ela causa inflamação no nosso intestino, nós já vimos que ela causa desbiose no nosso intestino, e nós já vimos que ela causa constipação no nosso intestino, e essas três coisas potencializam a intolerância à lactose. Então, será que a pessoa tem intolerância à lactose, ou será que ela tem intolerância à beta-casomorfina, né? Aqui, muito interessante, o mercado, em 1990, lançado, então, o leite A2, comercialmente na Nova Zelândia, e a queda da patente em 2015, isso é uma coisa muito recente, né, para o mercado mundial. O Brasil tem o maior rebanho de búfalo do Ocidente, 1,8 milhão de cabeças, 80% nos estados do Norte, e 520 mil cabeças, 38% no total, na ilha de Marajó, né? Em 2020, o mercado global do leite A2 e seus derivados, foi avaliado em 8 bilhões, e a projeção para 2030 é de 25 bilhões. Uma pesquisa recente desenvolvida pela Universidade de Raibol, empresa de monitoramento do mercado, do consumo, né, na universidade e empresa, apontou que 90% da população brasileira quer cuidar mais da saúde em 2021, nós estamos em 2023, né? Então, cuidar da saúde, o leite A2, é uma tendência mundial. Isso é muito, muito importante, a todos os pecuaristas começarem a pensar em trocar o rebanho de que produzca a zeína A1 para que produzca a zeína A2. Isso não muda nada a qualidade do leite, não muda o sabor do leite, e você vai ter um valor agregado em saúde muito grande, né, para a população. Então, há que se pensar, né, em trocar esse rebanho, o que vai sendo feito aos poucos, né? Então, existe um mercado enorme, né, o leite A2 ganha espaço nos supermercados, recentemente, Piracanjuba lançou o leite em pó, já, né, fórmulas infantis já representam 1% do mercado, a empresa Agridos investiu 100 milhões, né, nessa questão do leite A2, 10% a mais no nicho do leite A1, tá? Vários derivados já existem, né, e existem já empresas certificadoras que vão na fazenda do indivíduo e certificam se o gado dele produz um leite A1 ou A2. São 35 milhões, né, de litros de leite. Esse CSN2A2 é o gen que codifica a beta-caseína A2, é o gen que tem no gado e é capaz de diminuir os níveis de colesterol também no soro, né? Então, esse gen é que é o gen pesquisado, tá? Promove uma queda na quantidade de lipídios de baixa densidade. Ambos os aspectos contribuem para a prevenção de doenças cardiovasculares. A Anvisa, em 2021, né, ela lançou essa resolução, 3.980, né, que autoriza as seguintes frases nos leites. Leite produzido a partir de genótipo A2, A2, né, o leite não promove formação de beta-caseína, beta-caseomorfina, que pode causar donos e desconfortos digestivos. Essas são as frases que estão liberadas pela Anvisa, né, e elas podem ser incluídas na embalagem. Então, quando você vai comprar o leite, o queijo, o iogurte, qualquer derivado do leite, você tem que observar exatamente isso, né, já falando, não tem conflito de interesse, né, aí não é uma propaganda da Bom Destino, é para mostrar que essa empresa é a empresa que tem a maior linha de produtos, né, disponíveis nos supermercados, que tem o rótulo A2, A2, escrito 100% búfala. Então, esse leite, esses derivados, eles têm uma quantidade maior de proteína, têm uma quantidade maior de gordura, a gordura tem uma maior digestibilidade, ele não tem beta-caseomorfina, né, então ele faz bem a sua saúde, ele pode melhorar a sua intolerância à lactose, e ele não vai causar todas essas doenças que eu acabei de citar aqui, né. Então, essa empresa, é, já para beneficiar eles várias vezes, né, e é uma empresa que fornece produtos de excelente qualidade e que estão presentes na maioria dos supermercados, né, a Bom Destino. Além disso, já temos outras empresas, né, que produzem queijos diferenciados, né, com caseína A2. Fato é que, quando você vai comprar, né, você tem que buscar no rótulo escrito A2, A2, né, o leite de búfala tem o maior valor nutricional, considerando a maior concentração de vitaminas, uma melhor composição de gorduras e uma maior concentração de minerais, além de uma melhor digestibilidade. Então, o leite de búfala é uma ótima opção para a sua saúde, né, além de tudo, ele é ausência da beta-casomorfina, porque ele é caseína A2, né. A búfala, naturalmente, ela produz caseína A2, né. Muito obrigado, né, à audiência de vocês até esse momento. Aqui, quem quiser escanear esse QR Code, já vai direto, né, para o nosso Instagram e nos sigam lá, que a gente está sempre falando sobre saúde e sobre cuidados, né, com o seu intestino e com a sua nutrição. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto